O que é que mais me falta me acontecer? Oh, mãe! Olá, Luizinho. Oh, mãe! Lá vem bomba, lá vem bomba. Pai, deixa eu te parar. Para. Menina, deu um vazamento, tá vazando tudo. Como que a gente faz? Não faz, não faz. Como é que vai fazer? Olha aqui, o único jeito que tem aí é um milagre. Só se tiver um milagre, tá? Gente, acho que Deus ouviu nossas preces, olha isso. Mãe, eu não posso atender a porta porque eu tô na dinâmica do TCC aqui. A menina na porta. Oi, gente. Quem é? Tudo bem? É uma milagre do cão, né? O que é isso? Meu Deus, mas olha... Olha lá. Não, menina, nossa... Tudo isso é fralda, menina? É, é fralda, porque não sei o que você tá mexendo. Ah, mas você já sei a campanha da creche, né? Eduque seu bebê e elimine o lixo do planeta. Exatamente. A família mais econômica, aquela que economiza mais fralda, ganha. O que ganha, assim? Um ano de creche grátis. Até que isso é bom, né, mãe? Sobrar dinheiro pra comprar roupa nova. Vai que é mais? Tem uma roupa que é recém-nascida? Quando eu preciso, não tenho. Aqui, podia sobrar dinheiro também pra cuidar do meu cabelo. Amor, pra cuidar do teu cabelo não é creme, é macumba. Sua mãe já perdeu com tanta fralda aqui, minha filha. Ela já tá fora. Tchau, gente. Ih, rebora, né? Era gostosa. Que energia negativa, né? Que energia negativa. Mãe, essa senha que você me deu aqui não tá funcionando. Eu acho que ela mudou. Será que ela mudou? Tenta aí. Boquinha quente de veludo, vai. Boquinha quente de veludo. Não, não, não. Desculpa, essa daí é meu nome no tindio. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá gritando. Continua vazando o puxadinho. Quando a Sonaira chegar aqui, não quero saber. Vão consertar. Mãe, a Sonaira botar aquela raba imensa que tá pra qualquer vazamento. Pronto, consegui. Vai pra baixo. Vai pra baixo. O que é que tá havendo, gente? Que isso? É... Na verdade, a gente vai dar um mergulho. A gente vai dar um mergulho. Pronto, isso. Mergulho? Nessa piscina imunda? Que, querida? Tá escondendo o computador por causa de quê, Maicon? Tô escondendo nada, meu bem. Tô com a mão livre aqui. Eu exijo um advogado, querida. Que advogado? Que mão livre. Cadê? Bota outra também. Aqui, meu bem. Aqui, ó. Olha o computador aí, garoto. Aqui, querida. Aqui, ó. Vocês não tão tentando roubar o meu wi-fi, não, né? Geraldo. Sabe que me chateia, Geraldo? Não. Você colocar o meu nome de uma mulher de mãe de filho, aprova. Eu quero que Deus jogue um raio na cabeça dos meus filhos se eu tô mentindo. Ah, vai. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Tô de saco cheio de vocês, tá? Vai. Meu Deus. Ah, tá porra, porra, porra. Então, vamos lá pra vocês. Ah, vai você. Eu te amo, pai, tu sabe, mas o meu amor é muito legal. Que coisa aí, né, dona Gracie? Mas é muito bacana, realmente. Olha aqui, desculpa, que essa vizinha, ela é insuportável, tem hora que ela me irrita, é a Jussara. Sim. Olha aqui. Essa piscina aqui, tá vendo? Eu tive a chubaquira aqui. Ah. Foi. Parto natural? Foi natural. Eu tava nadando, porque eu sou muito nadadora, mas um pouco eu senti um negocinho saindo assim, eu falei, pera, eu acho que é uma raia. Ah. Quando eu puxei aqui, ó, chubaquira, ó. Mentirosa! Já nasceu atleta. Mentirosa, sua mentirosa. É ela? Pelo amor de Deus, ela é responsável pelo lixão, eu falo mesmo. A dona Graça? De tanta fralda descartável que ela usa. Eu não consigo imaginar, a senhora usa fralda descartável? Não, quem usa é minha filha. Peraí, alguma coisa tá acontecendo aqui, eu fico... Meu filho, ela mente. Ela mente? Ela mente, hoje mesmo chegou aí com um monte de fralda descartável. Graça. Come aqui, come aqui, tem um ovinho aqui. Não, agora vocês... Peraí, pá, vocês tão me enrolando. Tá tudo explicado, a senhora está completamente desclassificada. Eu sou um homem sério, eu faço um trabalho seríssimo, eu tenho outras casas pra visitar. Por favor, dona Graça. Não me importe mais. Que isso? Valeu, Geraldo. Eu não tinha ouvido essa mulher, cara. Forra, tudo é merda, cara. Fala o merda. Eu tô com tendinite, Brint. Ah, Graça. Por favor, eu tô com tendinite, eu não consigo nem me... Asturbar, né? Gente, mas que tendinite? Deixa você ser mentirosa, Graça. Eu não tenho tendinite, não. Vou ficar agora, sua porra. Para, para. Para, para. Eu vou te rebocar, porra. Vou deixar, vou deixar, vou deixar. Vai lá que eu vou deixar. Toda sorridente, hein, Graça. Viu o passarinho verde? Se der veneno do meu marido, eu não vejo nem mais passarinho. O que que tá escrito ali? Não sei. Concurso Beleza Madura do Piscinão. O que é isso, Canário? É isso mesmo. Eu tô promovendo aí esse evento pra dar uma movimentada aí no meu barco. Mas? Que tal mulher movimenta isso pra cacete ou entra e sai de homem pra cacete? É isso. Outra coisa, Titio. Não vai ficar fazendo concurso de beleza aí com o nome Meu Piscinão. Fazendo o que ali, Meu Piscinão? Aí, calma. Calma, calma esse coração. Olha só, eu só usei o nome do Piscinão. Pra deixar que as candidatas, elas não vão entrar na água, não. Não, se for mulher, eu tô cadastro. Se for homem, se eles entrarem, quem fica molhadinha sou eu. O que que houve, Brit? Qual foi? Arrumando problema na rua? Olha aqui, mãe. A Geralda também se inscreveu pro concurso, sabia? Olha, eu tô botando fogo é pela boca. Claro, é um dragão. O que que é? O que que é, porra? Eu não sou de rogar pra pagar pra ninguém, não, hein? Mas se a Geralda passar esse ano com saúde... Ai, que amor. Mãe, mãe. Ela tem que agradecer a Deus. Calma, calma, por favor. Não precisa ficar assim, sogra. Deixa ela pra lá, você vai arrasar. Eu sei que eu vou arrasar, mas ela não vai participar desse concurso. Ou eu não me chamo, Maria da Graça Xuxa Meneghel. Beijo no ombro pro recalque parcalogia. Beijo no ombro só pra as invejas... Fala, Graça. Tem alguma coisa? Não, vim ver se a lua tá minguando. Ih, é um bom humor, hein? Tu se acha muito bonita, né? É, é o pessoal na rua que fala, porque quando eu passo, o pessoal fala aí, beleza? Ai, meu Deus, olha só. Esqueci, menino, minha sacola de mercado lá na barraca da Lurdinha. Pelo amor de Deus, Canário. Olha aqui minhas bolsas. Guarda aí, que eu vou lá... Vai lá, vai lá. Mas não demora não, hein? Que eu já tô fechando, hein? Não, não demora não. Ah, Canário. Ai, você pode fazer uma gentileza? Você não me consegue um outro regulamento? Eu perdi o meu. Olha que louca. Perdi. Peraí, peraí. Tem lá dentro. Tranquilo. Ela tem dois. Ela vai virar o saci. Eu vou fazer questão de sumir com esse sapato na minha chubachete. Ninguém vai perceber nada. Vai. Já chamaram? Já chamaram? Já me chamaram? Calma, fica calma. Fica na moral. Fica despreocupada. Essa criança vai arrasar. Vai, vai, vai. Atenção, minha gente, atenção. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Esse concurso do Piscinal tá pegando fogo, minha gente. Tá pegando fogo, minha gente. É a coisa mais linda de se ver. Quem tá animado, faz barulho aí. Agora, Maiko, vem cá. Caiu um grampo aqui rapidinho. Hum? Ele falou a coisa mais linda de se ver. Eu só tô vendo dragão aqui, Maiko. Fica quietinha, né, Fiona? Peraí, minha gente, peraí. O que que houve? A candidata Geralda não compareceu. Ué? Portanto, ela está desclassificada. Ô, Brite, mas também, né? Não sabe andar de salto. Provavelmente ficou com medo de cair na piscina. Regou, né? Regou. Tô com uma dó dela, né? Ô, Maria. Oi, oi, oi. Tu não tá achando isso muito estranho, não? A Geralda tava animadona pra participar. Não sei. Às vezes me olhou e ficou insegura. Atenção, senhoras e senhores. Vamos, agora, chamar a nossa última candidata para adentrar a passarela. Com vocês, Graça! Arrasa! Oi! 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 É uma disputa muito acirrada! Que é acirrada, porra. A cara dessas mulheres é acirrada, olha a minha. O critério do desempate foi história de vida! Isso aí, meu Deus! E quem leva? Quem leva? O prêmio! O prêmio! Madura no piscinão é... É! 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 Graça! Muito bem! Mereceu! 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 Tá molendo! Tá molendo! Que lindo! Eu tô muito nervosa! Mereceu! Mereceu! Eu quero agradecer a primeira vez! Oh, Deus! Oh, sua rodinha! Oh! Oh! Tia! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tá amarrada! Em nome de Jesus! Me deixou amarrada lá pra eu não participar do concurso! Meu Deus! Quem fez isso? Tô maluca! Quem fez isso? Meu Deus! Graça! Não! 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 Coisa feia! Vamos botar os pingos no zio! Porque senão vira jota! Graça! Eu vou falar um negócio pra você! Eu não sou de mentira! Eu não tenho necessidade de mentir! Eu não te amarrei! Eu quero que Deus tire a minha voz se eu tô mentindo! Mãe, ainda bem que a senhora chegou! Sabe por quê? Flávio tá aqui me babando! Tô com o ombro aqui todo babado! Eu só quero entender até que horas que as putinhas vão ficar na sacanagem! Vocês não fazem mais nada na porra da vida! Que não é pensando em sacanagem! Eu quero saber com quem que vocês aprenderam isso! Com a senhora! Com a senhora, né? Sinceridade desnecessária! Vou logo avisando pra vocês, hein! Eu aluguei uma casa de praia pra nós passar as férias! Uhul! Chupa, crente! Vocês vão viajar pra onde, Graça? Posso saber? Pro inferno pra ver se tua vaga tá lá! Eu já sei muito bem que vocês alugaram uma casinha de praia pela internet! Aham! Alugamos mesmo! Porque eu tô a fim de poder correr nua na areia e ficar rodando com meu cabelo cheio de areia pra catar tatuí na minha calcinha! Cuidado com os micróbios, hein! Não, não tem problema não! Depois que a Brit saiu daqui, o micróbio foi tudo embora! Me deixa, que eu tô de férias, tá? Férias? É, férias! Que eu saiba só tirar férias quem trabalha! Que eu saiba que quem trabalha não toma conta da vida dos outros! Toma! Olha, Graça, eu sou sua amiga, então vou te avisar! Cuidado, hein! Tá dando muito rolo esse negócio de internet aí, com aluguel de imóveis que tão alugando casas que nem existem! Não se preocupa que eu sou investidora! Eu aproveitei e aluguei a nossa casa! Enquanto nós estivermos na casa de praia, vai ter um casal! Porque aí a gente é coisa... Porque pra mim, a minha casa é igual a minha chubaca! A vazia é prejuízo! Não quero pipoca na minha piscina, que eu sou de Oxoça, hein, pô! Tu é macumbeira, hein, crente! É, mano! Tu se junta com a Keziane! Vocês duas tão querendo pegar meu homem, hein! Já informo que tá brocha! Aluga-se em barracão Pelo preço de um castelo Cada chave é um barão Para abrir! É, bora o caramba! Eu tô mandando! 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 Por favor! Mãe, quem manda? Aqui, ó! Isso! Ô, chupando, né, Jéssica? Tá safada, né? Se desgracinha... Aqui, a gente vai falar um negócio contigo! Tu acha realmente que esses hóspedes não vão ver a gente aqui fora? Claro que não! Eles têm idade, marra! É um pessoal que tem astigmatismo e miopia, pô! Tá na merda! E velho dessa idade, ele não sai, não! Ele fica dudu! O que que é dudu? Dormindo, pô! Ô, mãe, tu é velho e tu não fica dormindo, não! Tu adora bater uma perna na rua! Tu quer ver minha perna bater na tua bunda? Tu quer ver? Tu quer ver a tua perna? O que é acontecendo aqui, pessoal? Vocês não iam viajar? Eles iam, mas levaram um golpe! Ah! É, meu filho! Na vida, a gente recebe aquilo que dá! Então, eu vou receber muita coisa, porque o que eu já dei... Nossa! Eu concordo, mãe! Bate aqui, mãe! Bate! Vem cá! Vocês vão ficar acampados aqui? Que férias maravilhosas! Vem! Graças! Que tem piscina, tem a natureza, um monte de coisa, árvores... Que natureza? Que árvore? Aonde? Aqui, o galho do Fravio tá aqui! Tá bom? Então, tem um monte de coisa aqui. Tem bicho, tem bicha... Vá! Que bicho que tem aqui, Graça? A vaca! A vaca! Ô, Eliana! Dá licença que eu vou entrar, tá bom? Tá! Vai tarde! Tchau! Querida, eu vou assistir o último capítulo da novela Daí Seis, tá? Tchau! É! Vai começar já, já! É verdade! Agora é viado! 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 A gente tá sem televisão, viado! Onde é que a gente vamos assistir, viado? Mãe! Geralda, você tá tão linda, viado! Que linda! Meu Deus, você tem um combinado do turbante com a porra da brusa! Olha, viado! Você tá puxando meu saco pra poder ver a novela aqui, é isso? Graça! Claro que não! Mas já que você falou de novela, a gente aceita! Obrigado! Vamos! Vamos! Nem pagando, querida! Você falou que não queria nada que viesse de mim! Tu falou! Não vem de tu, vem da Grobo! Mas a TV é minha! Fui eu que comprei! Não tem problema não! Aproveita, amor! Compre um capacete! Pra que capacete? Pra isso aqui! Peraí! 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 O que a gente vai fazer agora, dona Graça? Agora a gente tá mais pobre do que nunca, né? Não, então a gente tá morto! Não, a gente tá morto e com a ficha suja na polícia! Gente, pelo amor de Deus, o que falta ainda é a gente perder! Meu Deus, a novela! Mãe! Meu Deus, a novela! Meu Deus, a novela! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá! Meu Deus do céu! Não pode perder essa novela não! Não pode perder! Porque olha, pobre perde de dignidade, mas não perde o último capítulo! Essa é verdade! Não, não, não! Gente, eu vou falar! Olha, eu não posso reclamar da vida não! Não posso! Porque eu tenho pedra no rim, eu tenho zizículo, eu tenho hernia, eu tenho disco! Mas, sinceramente, uma coisa que eu tenho é a melhor coisa no mundo, entendeu? Nós! Não, mas é TV de LCD! Nós! Olha aqui! É só ligar porque tem coisa na vida que o dinheiro não compra! Eu também acho! E aí? O que é isso? A porra fase da luz! Porra na hora! Mas não tem coisas na vida que o dinheiro não paga? Só que a senhora aí esqueceu de pagar a conta de luz! Tá vendo? Dá licença! Olha aí, gente! Querem assistir lá em casa? Sim! Eu tenho luz! 20 reais! Você entrou com a vela na mão pra você que fosse o despacho! Que beijosa! Mas não tem problema, não! Porque tem coisa que a gente não precisa de luz e nem precisa apagar! Mergulhar na piscina! Oi? Moda pela tela! Vai! 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 Vai, sperém! Vai! Tira lá! Curtainha! Põe! Isso, não! Platz! Beijei no ombro pro recalque pra calurgia Beije no ombro pro recalque pra calurgia O Moacir foi preso. É mesmo? Então tu sai da minha frente. Se eu te matar, eu vou prisão junto com ele. Tá bom? Não tô com paciência. Tá, mas eu vou te dizer uma coisa. Tudo que eu queria era ver o Moacir livre. Ah, tá. Eu sei. Tu queria ter o criante de volta, né, ô, sua sonsa? Não, não é nada disso, não, tá, querido? Até porque ele estava bebendo em outro bar quando teve a confusão e foi preso. Meu Deus! Então é verdade, gente? O Moacir foi mesmo em Cana? Em Cana ele vai todo dia. Ele foi preso. Será que ele tá na mesma prisão do Pablo? Não sei por quê. Porque se tiver, você vai economizar, meu bem. Vai pagar só uma condução e vai visitar dois presos de uma vez só. É mesmo, né? Olha aqui, eu sou avó. Olha aí, tu não faz isso, não. Olha aqui, eu não preciso pagar passagem. Eu não pago passagem porque eu sou amiga do motorista da vó. Enquanto ele tá com a mão no volante, eu tô passando a marcha pra ele. E você não vai pagar o advogado pra ele, não? Fala sério. Se eu tiver que pagar advogado, pra Moacir pagar os anos de pensão que ele me deve da Brit. Isso é verdade. Você vai ganhar uma bolada de dinheiro. Vou falar com os advogados, aí o advogado vê a Brit e não quer. Fala que não vai ser o advogado do diabo. Meu Deus, mas é a tua filha a graça. Pra tu ver como tem amor envolvido. Pois não. Oi. E aí, graça? Vai ficar só bisbilhotando a mercadoria ou vai levar alguma coisa? Vou levar a minha mão na tua cara. Não sei, tô querendo esse gel lubrificante aqui, ó. Isso daí é gel de cabelo. Ah, é bom, porque tá tão cabeluda que eu já faço entretação. Mas você tá estressada, querida? Tô, tô estressada, me deixo. Tô percebendo. É, me deixo. Tô vendo que a falta do Moacir já começou a fazer efeito, não é? Não, não é falta do Moacir não, que eu não enxergo mais minha chubaca, minha barriga cobre. Entendi. Olha aqui, quanto é que tá a cerveja, hein? Pra você que é minha amiga, minha vizinha, 10 reais. 10 reais? 10 reais. Mas é pra beber aqui ou pra levar? É pra mim ir pro santo, é pra pagar a promessa do Moacir assumido. Ah, então peraí que eu tenho uma simpatia pra te dar, que ela é maravilhosa, não falha. Você pega uma vela bem grossa... Enfia bem no meio do ar, por favor. Geralda? Oi, tudo bem? Oi, Geralda. Caramba, cheia de coisa, Silvia. Caramba, vai desencalhar? Eu tenho que subir, que eu vou... Tô ocupada. Dá pressa, hein? Tchau. Tchau. Nossa, ela tá surdinha, que ela não vê a caixa fazendo assim. Nada. Cega também, né? Vamos lá ver o que é isso, pelo amor de Deus. Traz aqui. Aqui. O que é isso daqui, gente? O que é isso? É uma camisa de homem? Meu Deus, camisa de homem. De homem, né? Vem cá, você não tá achando que isso daqui é o tamanho do Moacir, não? O tamanho do Moacir? Tu tá insinuando o quê? Não, eu não tô insinuando nada, mas pensa bem. Você deu o pé na bunda do Moacir. A outra, a Geralda, é solteirona. Ó, quem sabe? Eu tô cagando. Eu, hein? Sabe o que eu acho que é isso? Eu chutei um pênalti mal chutado, ela foi lá e agarrou a bola. Ah, eu não sou de me meter na vida dos outros, eu não gosto dessas coisas não, mas... Mas é isso que você tá fazendo, né? Mas a Geralda tá numa seca que todo mundo aqui na comunidade sabe, né? Tem um fogo incubado que quando isso sair, teu chifre vai ser dos grandes, viu, Graça? Eu tô cagando. É, o único problema é se eu tiver chifre, amor, que eu não vou poder andar de ônibus, mas eu compro um carro convencível e abro o tato solar. Oi, Graça. Que palhaçada é essa, Moacir? Ué, palhaçada? Olha aqui, Graça. É melhor você ficar sabendo de uma vez por toda pra não ficarem fazendo fofoca. Eu e a Geraldinha estamos ficando. Ah, que voz é essa, tu engoliu um ovo, porra? Ah, que palhaçada, Moacir. Por isso que a Geralda tava cheia de coisas nas compras. É. Ah, já arrumou outra mulher pra te bancar, né? É isso mesmo, Graça. É. Eu vou fazer, inclusive, uma comidinha muito gostosa pro Moacir. Aham. É. Eu cozinho e ele faz a salada. A salada. Só cuidado na hora do salpicão que vai ficar te devendo. Eu te amo, pai, tu sabe. Mas o meu amor é um monte de... Não roubei o Moacir da Geralda. Ai, 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 ai. Não acredito. Alô, crianças. Ai, tirei um sono tão gostoso. Uma noite que a gente se cansou demais, não foi, amor? Para, Moacir. Para de falar isso na frente das crianças. Ô, mãe, parando em criança, a Chubaquira não tava dormindo no quarto com vocês? Ué, mas foi por isso que nós fomos lá pro Puxadinho. Ficou só nós dois. Nossa, a gente foi pro Puxadinho, só tomei ele puxadona aqui, ó. O que é isso? Ô, mãe, vem cá. Agora você é amante do seu ex-marido. Ah, amante é bem melhor. Nossa, mãe, que feio. Você devia se envergonhar, mãe. Que vergonha? Nossa, eu e amante é igual chuva. Pra dormir é bom, mas pra sair pra rua é dar uma vergonha. É um trabalho. Aí é Geralda. É a Geralda. Inferno! Ó, Geralda. O que é isso? Geralda, vamos lá. Vem. Vem. Inferno de vida! Inferno de vida! Meu Deus! Vai me torcer na vida! Meu Deus! Você vai descobrir tudo! Descobri tudo! Graças a Deus, não gosta de ver ninguém feliz mesmo, né? É ruim. Nossa, minha Chewbacca tá felizona. Pode ficar com ele. Ela tá maravilhosa! Gente, ela vai se jogar. Agora vai, pode ir pra lá. Agora você quer me dar, agora eu não quero. Pode ficar com ele. Não quero, só queria pra amante. Agora eu não quero mais, não. Vai, vai. Peraí, você não vai me querer? Ai, que marido é chato. Ai, tá, tá bom, mossa. Vou aceitar de volta, que pelo menos dá uma apimentada na relação. Nossa, eu tô precisando dar uma apimentada na minha relação, sabe? Ó, eu vou falar com o Júlio pra ele arrumar um outro homem. Não, eu que tenho que arrumar outra, meu amor. Ô mãe, e o que eu faço pra dar uma apimentada? Arrumo outra cara. Eu tenho uma profissional muito boa pra te indicar. Sabe o que é? Boa, boa mesmo! É a minha sessão, querida. Que história é essa que essa linguaruda agora foi massagem? É que eu fiz um curso online. E me formei, meu amor. Chupa. Pra tu chupar só no online mesmo, né? É massagem relaxante, querida. Pra mim, massagem relaxante é sexo, amorzinho. Por isso que eu amo irritada. Porque sexo no casamento é igual remédio de tarja pedra. É controlado só de vez em quando. Então, se você quiser, eu faço de graça, primeira. E põe, alinho aí essa tua coluna toda torta em dois tempos, meu bem. Tu quer ver eu entortar tua cara em um tempo? Ah, tá. Tu quer ver, ô, porra? Olha, você já vai. Cuidado pra não esquecer as calças, hein? Calças? Ai, meu Deus. Ai, eu tô... Eu tô relaxado. Tudo bom, mocia? Oi, gracinha. Tudo bem com você? Não, tá tudo péssimo, tá? Eu não acredito que você ficou lá. Se mostrou pra essa mulher mais fofoqueira da comunidade, mocia. Não é nada disso que você tá pensando, tá? Eu tô cagando também. Porque se mostrar pra Geraldo é bom porque ela não vai ter muito assunto, né? Ela me fez uma massagem da Tailândia. Me pegou. É mesmo? Que bom que na rua é a massagem que tu faz da Tailândia. Que dentro de casa é japonesa, que eu só vejo pauzinho. Porra. Vai pra dentro. Tu vai pra dentro, porra. 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 Peraí. Tu tá pulando por quê? Não fiz nem nada, porra. Fica batendo o pé. Pelo terceiro que tu ia jogar essa bolsa em cima de mim. O que vocês estão escondendo lá dentro? Moacir também não pode falar. Também assinou o mesmo contrato. Vai ficar com o bico calado, não é não, Orestes? É, é. Mas eu preciso abrir o bico pra molhar o bico. Vem cá. Me faz uma coisa aqui, Canário. Obrigada aí. Uma branquinha da melhor qualidade. Vou molhar o bico. Toma aí. Eu vou mandar a polícia, sabe, dar uma batida lá dentro. Se é batida, dá pra você fazer de limão. Vem cá, Moacir. Tu tá falando molinho, né? Tá bêbado, tá bêbado, né? Tá bêbado. Tô bêbado, não. Quer saber de uma coisa? Vou falar, vou falar. O que tu vai falar? A Graça resolveu fazer massagem. É o quê? Ela tá mais aqui na minha cara. Você não vai ficar assim, não, hein? Você não vai ficar assim. Vai ficar o quê? Eu vou... O que que é isso, cara? Aprendeu com o que é isso? Direto. Aprendi com você. Parece um lango-lango, brother. Fala e faz direito, porra. Aprendeu comigo, não? Aprendeu comigo, não? Aprendeu comigo, não? Mãe. Oi, filha. Aqui, eu vou dar uma descansada e eu tô moída, sacou? Pra mim já deu. Vai lá, vai lá descansar, vai. Também tô moída, sabia? Mãe, então eu posso abrir a porta então? É a última, tá? Pode ser, mas é a última, tá? Tá bom. Eu que tenho a dinâmica do atendimento, tô sem tempo. Oi, pode entrar. Ih, essa daqui eu conheço, hein? Ó, se for a Alzira falar pra ela nem vir, hein? Porque a Alzira agora fez promessa, não tá tomando banho, tá com a axila forte pra cacete. Ui, que jorca! Não é Alzira não, mãe! Meu Deus. Sou eu, Graça. Ó, o que tu tá fazendo aqui, e aí? O que que eu tô fazendo aqui? Eu vim aqui pra descobrir o que tu tá fazendo pra roubar o meu posto. Olha aqui, espelho, espelho meu. Será que todo mundo toma conta mais da minha vida do que eu? Porra, coisa chata. Olha aqui, a gente só pode receber os clientes que paga, tá bom? Eu paguei. Ela pagou? Ela pagou? Pagou, mãe. Então vai devolver o meu dinheiro pra ela. Não vou devolver nada, porque tá no site que a gente não devolvemos dinheiro. E eu quero fazer a minha massagem. Tá bom. Então tu quer a massagem, então tu vai receber. Pode deitar aqui. Deita. Deita aí. Eu vou cantar um mantra. Vamo. 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 Eu sabia. Quem é? Eu tinha certeza que era o meu batedor de bife. Meu batedor de bife tu compra qualquer camelô a 1,99? Eu e... Mentira, sua! Sua mentirosa é o meu! É, é pra falar a verdade? Então eu vou falar. Esse batedor de bife veio na cueca do Michael, de onde não sai nada que presta. Mas onde entra muita coisa boa. Mas eu vou usar pra que isso se você espantou todos os meus clientes? Pra bater bife. Olha só, nem olha pra mim, hein? Gente, vamo parar. Vamo parar essa confusão. Não tem advogado não. Que confusão? Você que faz a confusão, Geralda. É você que faz a confusão. Eu sou pobre, mas eu tenho a direita. Você chega aqui em casa, Geralda. E aí